Estamos hoje, na sequência da aquisição de doses com o Butantan, fechando um contrato dessa aquisição, que vai a 100 milhões de doses, que é o máximo que ele consegue produzir. Eu sou a assinatura do contrato. Eu não quero desmerecer, nem desqualificar, nem desautorizar o ministro da Saúde, o general Pazueiro. Mas o contrato foi encaminhado esta manhã, não foi assinado. Até porque um contrato assinado, ele tem que ser assinado pelas duas partes, por aquele que propõe e por aquele que dispõe.